O lote 59 foi retirado do leilão, lote número 60, Golf Highline 1515, empregão, eu tenho uma oferta de 55 mil reais eu tenho, é automático isso aí né, ó, 56 eu tenho por enquanto, 56 rodinhas, bonito golvão, 57 mil reais eu tenho por enquanto, e 8, 58 mil reais eu tenho por enquanto, 58, Nayara e 9, Loxon 59, ó o teto que tá, o tamanho do teto, 59 mil reais eu tenho com o teto solar bonito, 59 mil reais eu tenho, e quem dá mais, 59 mil reais eu tenho, automático, Golf Highline 1515, 59 mil reais eu tenho, Esse quando passa na rua, meu filho fala, eu quero um desse, eu falei, vai trabalhar que você consegue um dia, 59 mil reais eu tenho por enquanto, 59, e tô pegando o condicional do leilão, 59 mil reais, é oferta por enquanto, 59, 59 mil reais eu tenho condicional, dole duas, e pode vender mesmo? Empregão, empregão, pode, autorizou? 59, eu vou vender, autorizada a venda, dole uma, 59 mil reais, eu tenho por enquanto, do Paraná oferta, 59 eu tenho, se não mais, eu vou vender, dole duas, e 59 mil reais, vendido!